E aí, meu Pai do Céu... E aí, meu Pai do Céu... E aí, meu Pai do Céu... Que que? Tchau, tchau. Ei, moço. Ei, moço. Rapaz, você não tem juízo na cabeça sua, não? Rapaz, você não tem juízo na cabeça sua. Rapaz, você não tem juízo na cabeça sua. Rapaz, você não tem juízo na cabeça sua. Rapaz, você não tem juízo na cabeça sua.